A palavra do Senhor diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifique a sua vontade, tome a sua cruz e siga-me, há um convite de Deus pra nós, em trazermos a sua vontade sobre a terra, e vamos fazer isso, sorrindo ou chorando. Sei que é difícil, meu Senhor, renunciar o que eu sempre quis, para cumprir o Teu querer. Se até Jesus se entregou, sendo obediente até o fim. Eu vou me entregar, mesmo sem entender, custe o que custar, não vou recuar. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é Te obedecer. Reconheço que o Teu querer é o melhor pra mim, vou fazer Tua vontade até o fim. Declare, eu sei que é difícil. Sei que é difícil, meu Senhor, renunciar o que eu sempre quis, para cumprir o Teu querer. Se até Jesus se entregou, sendo obediente até o fim. Eu vou me entregar, mesmo sem entender, custe o que custar, não vou recuar. Tô sorrindo ou chorando. Tô sorrindo ou chorando. Tô sorrindo ou chorando, o que importa é Te obedecer. Reconheço que o Teu querer é o melhor pra mim, vou fazer Tua vontade até o fim. Como posso dizer não? Como posso dizer não a Tua voz? Como posso dizer não a Tua voz? Vou abandonar o que preciso for. Eu quero me entregar e ser usado com Ti. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Eu vou, vou sorrindo, diga isso. Eu vou chorando ou chorando. O que importa é Te obedecer. O que importa é Te obedecer. Eu reconheço, Senhor. Reconheço que o Teu querer é o melhor pra mim. Eu vou, vou fazer Tua vontade até o fim. Eu vou sorrindo ou chorando. Vou sorrindo ou chorando. O que importa é Te obedecer. O que importa é Te obedecer. Eu reconheço que o Teu querer é o melhor pra mim. Vou fazer Tua vontade até o fim. Quero fazer Tua vontade, Deus. Quero alegrar o Teu coração com a minha vida. Tua vontade é minha, Senhor. Aleluia.